Olá meus amigos e amigas que sonham todos os dias com a casa própria, tudo bem com vocês? Eu me chamo Andrade Van e este é o canal Pedreiro Mineiro. No vídeo de hoje eu vou apresentar um projeto bastante top para vocês, que é de um dos nossos clientes que entrou em contato e falou Andrade, eu tenho um terreno pequeno, 11x11, mas eu quero fazer uma casa boa, de 3 quartos, sendo uma suíte. Tem como fazer? Falei na hora, tem como nós fazer sim o seu projeto e nós fizemos. Olha para vocês verem como ficou bacana este projeto. Então se você está com a mesma dúvida, tem um terreno pequeno ou tem um terreno grande, mas está sem ideia de como construir, de como dividir a sua casa, é só entrar em contato no nosso WhatsApp, que está aparecendo na tela, está aparecendo na descrição, está aparecendo no primeiro comentário, que nós vamos te ajudar a desenvolver o seu projeto, tudo bem? Então aqui pessoal, nós temos também o projeto em 3D desta planta baixa. Breve vamos estar trazendo aqui para vocês no canal, para vocês verem como ficou uma casa top. Vamos lá para a apresentação? Se não for inscrito ainda, eu te convido a se inscrever e deixe o seu like também neste vídeo, que é de grande importância. E ainda comente aí no vídeo o que você achou deste projetinho, tudo bem? Vamos lá, nós vamos ter uma sala aqui de 3,80m por 4 metros. Olha para vocês verem, uma mega sala de 3,80m por 4, uma sala top. O cliente não quis uma cozinha americana, ele pediu separado, tudo bem? Então nós deixamos aqui uma sala de 3,80m por 4, uma sala bastante legal. Temos a suíte, a suíte aqui vai ser de 4,50m por 3 metros, 3 metros por 4,50m, uma mega suíte também. O banheiro da suíte é de apenas 2 metros por 3, olha que banheiro top, que mega banheiro. 2 metros de largura por 3 metros de comprimento. Para vocês verem, temos mais 2 quartos com as medidas de 3 por 3, para vocês podem observar aqui. E temos o banheiro social, que é de 1,50m por 3. Também esse banheiro ficou bastante legal, bastante legal mesmo, o banheiro é bastante bom. O nosso corredor de acesso, ele também deve ser bastante aberto, que é de 1,50m por 1,50m de largura. Agora, evite trabalhar com corredores de 1m, corredores de até 1,20m já está legal. Mas evite trabalhar com corredores de menos de 1m, tá bom? Fica muito pequeno e isso acaba com a estética da casa. Então tem um mega corredor de 1,50m de largura, tudo bem? Olha para vocês verem. E aqui no fim nós vamos ter a cozinha, que é a mesma cozinha que vai estar acoplada com a lavanderia, né? Que a dona de casa é que vai desenvolver. Mas no projeto em 3D nós colocamos o tanque de lavar roupa neste espaço aqui. Ficou um espaço bom e a cozinha aqui ficou aberta. Para vocês verem que nós já estamos trabalhando aqui nas paredes dos muros, porque aqui vai ser uma área aberta para estar aproveitando bastante. Ficando uma área da cozinha de 5,38m por 4m. Então é uma mega cozinha, se bem que vai ser usado também a lavanderia juntos, tudo bem? Olha para vocês verem, deste lado aqui nós trabalhamos beirando o muros, sem corredores, porque não tem nenhuma janela. Mas do lado das janelas nós deixamos corredores de 1m, 1m corredor, ficou top demais. É um corredor que vai dar bastante ventilação para os quartos. 1m, olha. Não trabalhamos com corredores pequenos aqui também por trás das plantas, não. Tudo bem, pessoal? Por trás da casa. E por último nós temos aqui uma mega garagem de 3,80m por 4,80m. Contando aqui também até o muro aqui. Utilizamos essa parte do muro toda e essa outra parte também, porque a garagem tem que ser bastante ampla. Então nós aproveitamos o máximo deste espaço neste terreno de 11x11 e conseguimos extrair deste terreno um projeto muito top. Ficou um projeto em que os quartos não ficaram pequenos, a suíte não ficou pequena. O terreno é pequeno, porém deu uma casa bastante legal, uma casa bastante, digamos assim, de bastante comodidade, né, pessoal? Lembrando que esta casa é terra e não vai ter segundo piso, então nós aproveitamos o máximo aí do terreno. Então se você gostou deste projetinho, deixe seu like, comente aí o que achou, né, para que nós possamos ficar sabendo o que os clientes acharam. E se tiver um projeto que você está sonhando, mas não está tendo as ideias, é só entrar em contato que nós vamos te ajudar a desenvolver o seu projeto. Um grande abraço, eu me chamo Andrade Vão e vocês estão no canal Pedreiro Mineiro. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau!